Fim de tarde, pôr do sol Laranja e verde, cores vivas num farol E o vento sopra, mas bem devagar Meus pés na areia, sinto que aqui é o meu lugar Num momento inesperado, num caminho que era sempre igual Tudo é novo nesse olhar Ficou difícil me reconhecer Não quero um...